Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua falando do fingimento, das coisas escondidas, que não são as reais, e que são escondidas através de enfeites, de embelezamento, de outras coisas. É do fingimento que Jesus está falando, daí ele utilizar a palavra hipócritas. Existem dois momentos em que Jesus praticamente faz duas comparações, duas parábolas, nas quais a chave de leitura é o enfeite, o embelezamento. Primeiro, vocês são como sepulcros caiados, que são enfeitados. Por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de todo tipo de morte e de podridão. Então, isso é um embelezamento. Sepulcros caiados, como eles são enfeitados, com a pintura que é dada. São caiados, são bonitos por fora. Podem ser branquinhos, podem ser belíssimos. Alguns fazem até verdadeiros monumentos, mausoléus. Pois o que aparece ali, no exterior dos túmulos, mas nem de longe revela aquilo que existe no interior dos túmulos. Aliás, isso mostra uma diferença entre nós, que se dissolve totalmente na realidade da morte, por exemplo. Não importa o quão belo for o enterro, quão belo for o caixão, ou as flores que forem colocadas, ou o túmulo no qual for colocado o cadáver. ele só tem a mesma coisa que todos os seres humanos, ou o cadáver de todos os seres humanos, a podridão, a decomposição, o processo de decomposição. Então, enfeitar não significa tornar belo de verdade. da mesma maneira como um belíssimo embrulho pode envolver e esconder uma pomba, por exemplo, não é a embalagem que diz o que é que tem dentro, assim como entre nós também, não é a nossa aparência, não somente a aparência física, mas às vezes a aparência do nosso comportamento, quando se trata de fingimento. Uma pessoa pode tratar o outro muito bem, por bajulação, por interesse. Uma pessoa pode rezar para aparecer. Enfim, o interior é que conta, o interior é que precisa ser belo. Na outra passagem, Jesus falava sobre isso, sobre limpar o copo e o prato por fora, e por dentro não, estar sujo por dentro. No segundo momento, ele fala de embelezar, mas aqui fala verdadeiramente recriminando a atitude deles. Ai de vós, mestres e fariseus hipócritas, porque vós construís para os profetas os túmulos e enfeitais os túmulos dos profetas. Para quê? Para esconder que esses mesmos profetas foram mortos por vocês ou por vossos pais. Aliás, essa é uma lógica interessante. Há muita gente que é elogiada, engrandecida, até canonizada. Mas essas mesmas pessoas, muitas vezes em vida, no momento em que tiveram de realizar a sua missão, a sua obra, muitas vezes foram desprezadas, foram defamadas, foram excomungadas. E depois se presta culto, como que para compensar, então se enfeita os túmulos dos profetas. É a segunda lição que Jesus dá, de que enfeitando se tenta esconder. Eu diria, se procura pelos enfeites fazer duas coisas, ou esconder a realidade, ou compensar uma realidade que se admite, não é bela. Essas mesmas atitudes nós podemos ter também. Nós podemos ter atitudes belas, podemos ter certos comportamentos, até a vida religiosa, até a prática de oração, para esconder aquilo que realmente nós somos. Ou podemos também enfeitar a nossa vida para compensar. Eu tenho muito dinheiro, esse dinheiro que eu tenho não é muito santo, mas eu faço obra de caridade. Bastante obra de caridade. Crio ONGs, faço obras sociais, e com isso, de uma certa maneira, eu digo para mim mesmo que o dinheiro que eu tenho, que não é tão limpo, na verdade, não é tão sujo assim também. São cuidados que nós devemos ter. Não sei se sou feliz nos exemplos que eu dou aqui, mas o que eu queria não era dar exemplos ou acusar, nada assim. Gostaria de dar a lógica da reflexão de Jesus. Ela serve para mim, se eu quiser adotar na minha vida. Mesmo que não tenha cometido grandes erros, grandes coisas assim, mas às vezes as nossas atitudes estão escondidas em coisas que nós fazemos ou então estão aplacadas na nossa consciência porque ao lado de maldades, de enganos, de erros que a gente comete, a gente faz outras coisas, mas não para fazer o bem, não porque a gente é motivado, mas porque a gente está como que camuflando a nossa própria consciência. Nós precisamos ser honestos conosco mesmos. Deus sabe o que é que tem dentro dos nossos sepultos. Deus sabe porque é que nós estamos enfeitando os túmulos dos profetas. Então é bom que a gente faça as pazes com a verdade, pessoalmente, primeiro conosco, e assim podermos, então estando reconciliados com a nossa verdade, o quanto possível, porque no fundo, no fundo, nem nós nos conhecemos bem mesmo, mas o quanto possível estejamos em condições de nos relacionarmos com Deus na verdade, na verdade daquilo que nós somos, na verdade dele que nós queremos descobrir. Rezemos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Amém. Amém. Amém.